Oi gente, eu sou a Rafaela Sabendo, seja bem-vinda ao meu canal. Então a caixinha de hoje vai ser uma caixinha sushi no tema Pix, tá? A arte vai estar disponível aí no link na descrição pra vocês fazerem o download. Então acompanha comigo esse vídeo completo aí pra saber o passo a passo de como você faz ele. E não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, tá? O modelo da caixinha de hoje é isso, é a caixinha sushi, como eu falei pra vocês. Pra lembrar vocês que vocês imprimem papel fotográfico, é o que fica brilhoso. Se você for imprimir no offset também dá certo. Porém eu acho que o fotográfico dá um acabamento mais bonito, mas fica a seu critério também. Lembrando que o papel é bom colocar sempre na gramatura de 180 gramas. Tanto o offset quanto o fotográfico, a gramatura é a mesma, tá? Pra gente fazer essa caixinha a gente só vai precisar fazer o contorno, depois dobrar. É super fácil, vocês já devem estar sabendo aí pra quem já segue o canal sabe como é que faz esse modelo de caixinha. Mas eu vou fazer aqui de uma forma bem rápida pra vocês estarem aí acompanhando e ver como é que ficou o resto dessa caixinha aqui, tá? Não se esquece que o modelo dessa caixinha vai estar disponível pra você baixar aí gratuitamente na descrição do vídeo. Na arte que vocês vão baixar não vai ter o nome da criança nem a idade, tá? O resto aqui vai ter. Então caso você queira trocar esse QR Code para o seu próprio QR Code também é possível, é só você colocar aqui em cima o seu QR Code. Se você não souber como se faz isso, você pode falar comigo no direct que aí eu posso estar ajudando vocês com um valor bem simbólico, tá? Pra vocês ajudarem o canal e eu também ajudar vocês. Mas vamos iniciar. Cortar todo esse contorno. Depois que a gente cortar ele vai ficar assim, dessa forma, tá? Então agora a gente vai dobrar aqui nas verticais e depois dessas horizontais pra depois a gente fazer a colagem. Essa caixa também é super fácil de você fazer porque você só precisa colar praticamente uma abinha e o fundo, tá? Aqui agora eu vou dobrar o fundo. Agora a parte de cima. Com ela assim toda dobradinha. Agora a gente vai colar essa abinha. Eu gosto de deixar o fundo pra colar sempre por último, porque aí o fundo acaba ficando mais reforçado. Porque a gente coloca bastante cola em todos os lados, tá? Colando aqui dessa forma. Então quando você cola o fundo, praticamente ela fica pronta. Então agora é só você rechear, se você for dona da própria caixinha. Se você estiver fazendo pra vender, você vai ter que entregar ela dessa forma abertinha, apenas com uma fitinha dupla face pra pessoa não ter trabalho. Se você mesmo for a dona da caixinha, você pode colar com cola pra economizar. Ou se você tiver fita dupla face e quiser também fazer com fita dupla face, dá super certo. Porque aí você coloca uma fitinha aqui na ponta e fecha. Mas lembra que só pode ser isso depois que rechear a caixinha, tá? Bom gente, esse foi o modelo da caixinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!